Permitimos a reunião extraordinária de plenário desta manhã, que tem oito projetos na pauta. Vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Senhores deputados, senhoras deputadas. Ata da terceira reunião especial da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, destinada a homenagear a Justiça Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais pelos 90 anos de sua criação em 9 de junho de 2022. Presidente dos deputados Antônio Carlos Arantes e Sávio Souza Cruz, às 20h08min, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem o deputado Antônio Carlos Arantes, a deputada Andréa de Jesus e o deputado Sávio Souza Cruz. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas, e as subscreve. Informada da destinação da reunião, acompanha à mesa os excelentíssimos senhores. Marcelo Salgado, juiz de direito da Corte Eleitoral, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Marcos Lincoln dos Santos. Coronel Edirley Viana da Silva, diretor de assuntos institucionais do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A seguir, ouve-se o hino nacional e, após a exibição do vídeo, fazem uso da palavra o presidente e, após a entrega de placa do senhor Marcelo Salgado. Neste passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presidência de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, às 14h, dia 14h, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada, agradecendo ao deputado Carlos Pimenta. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição, número 53 de 2020, deputado delegado Eligrilo e outros, que alteram os artigos 31, 61, 65, 134 e 137 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivos aos atos das disposições constitucionais transitórias. Acrescenta a polícia penal subordinada ao governo do Estado ao ato das disposições constitucionais transitórias. Acrescenta o comandante-geral do Corpo Bombeiro Militar ao Conselho de Defesa Social e dispõe sobre o Departamento Penitenciário, o DEPEN. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão à proposta, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada à proposta uma emenda do deputado delegado Eligrilo e outros deputados, que recebeu o número 1 nos termos do inciso 3 do artigo 201 do Regimento Interno. A Presidência encaminha a emenda com a proposta à Comissão Especial para aparecer. Discussão em turno único do projeto de lei número 3.723 de 2020, do Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2023. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas nº 6, 8, 11, 20, 49 e 66, apresentadas por parlamentares. Com a subemenda nº 1, as emendas nº 1, 3, 4, 12, a 14, 16, 18, 22, 24, 33, 39, 41, 44, 60 e 62. E com as emendas nº 94 a 104 que apresentam. E pela rejeição das emendas nº 7, 9, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 27 a 31, 34 a 38, 40, 51 a 54, 59, 61, 63 a 65, 67 a 73, 76, 77, 80, 81 e 83 a 93. A emenda nº 82 foi retirada pelo autor. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A mesa suspende os trabalhos por cinco minutos para a apresentação de emendas de destaque. Parte da Assembleia e também pelo nosso canal do YouTube. Aqui no plenário a reunião extraordinária dessa manhã foi reaberta e a gente passa a acompanhar. A votação destacada das emendas nº 77, 80, 81 e 93 ao projeto de lei nº 3.723 de 2022. Vem à mesa requerimento do deputado Gustavo Santana, líder do Partido Liberal, solicitando a votação destacada da emenda nº 97 e da subemenda nº 1 à emenda 24 ao projeto de lei nº 3.723 de 2022. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do regimento interno. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo original. Em votação o projeto, salvo emendas, subemendas e destaques. Em votação. Solicito, deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges. Já retornamos às nossas reuniões. Estamos votando o projeto de lei nº 3.723 de 2022, salvo emendas, subemendas e destaques. Solicito a atenção das deputadas e deputados para a votação. Os deputados votam neste momento o projeto de lei nº 3.723 de 2022. Parece que estamos com um problema no painel de votação. Solicito às deputadas, vamos reiniciar a votação. Os deputados vão votar o projeto de lei nº 3.723 de 2022. Vamos, então, reiniciar a votação. Estamos votando o projeto, salvo emendas, subemendas e destaques. Solicito aos líderes, aos parlamentares, o acesso à plataforma do Cileges para a votação. Votando o projeto de lei nº 3.723 de 2022 do Governador do Estado. Em votação. Os deputados votam neste momento o projeto de lei nº 3.723 de 2022. É um projeto do Governador do Estado e é o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na LDO, o governo... Solicito a atenção das deputadas, deputados. Já iniciamos o processo de votação. Gentileza, acessarem a plataforma do Cileges para o registro do voto de cada uma das senhoras e dos senhores. Na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo diz quais são as metas de responsabilidade fiscal e metas de administração pública para o ano seguinte, que vão ser atingidas pela execução dos programas do PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando agora em segunda chamada. O projeto de lei nº 3.723 de 2022, de autoria do Governador do Estado, é o projeto que traz a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por definição, a LDO tramita sempre em turno único. No texto original que foi enviado pelo governador Romeu Zema, há a estimativa de um déficit de 11 bilhões de reais. Na mensagem que foi enviada pelo governador, ele afirma que é um desafio equilibrar os gastos públicos com arrecadação num contexto de rigidez orçamentária, já que 97% da receita são de cunho obrigatório. Votaram sim 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Registro o voto sim do deputado Arley Santiago. Registro o voto sim do deputado delegado Eli Grilo. A presidência passa agora a votação das emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação, salvo os destaques. Em votação. Estamos votando as emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação, salvo os destaques. Emendas comparecer pela aprovação. Quem vota com o relator vota sim, quem vota contra o relator vota não. Bom, os deputados agora seguem votando as emendas. O projeto 3.723 de 2022, o projeto que traz a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com as metas de responsabilidade fiscal para 2023, já foi votado anteriormente. Foram 56 votos sim, votação unânime aqui em plenário. E agora os deputados votam as emendas. Foram apresentadas mais de 90 emendas a esse projeto. Foram apresentadas, deputados, o acesso à plataforma do Cileges para a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando as emendas que foram apresentadas ao projeto 3.723 de 2022. É o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Durante a tramitação foram apresentadas mais de 90 emendas. Segundo o relator, 45% delas foram acatadas. E algumas emendas serão votadas posteriormente de forma destacada. Os deputados fizeram esse pedido para chamar atenção para algumas emendas que eles acham que merecem alguma discussão ainda antes da votação. Os deputados fazem então a segunda chamada. Vale explicar também que a votação acontece de forma semipresencial. Alguns deputados estão aqui em plenário, outros acompanham de forma remota por meio da plataforma do Cileges. Essa para a qual o deputado Agostinho Patruz, o presidente da Assembleia, chama a atenção eventualmente nas votações. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, estão aprovadas as emendas e subemendas com parecer pela aprovação, salvo os destaques. Com a aprovação das subemendas número 1, as emendas números 1, 3, 4, 12 a 14, 16, 18, 22, 33, 39, 41, 44, 60 e 62, ficam prejudicadas as emendas números 1, a 4, 12 a 14, 16, 18, 22, 25, 26, 32, 33, 39, 41, 48, 55 a 58, 60, 62, 75, 78 e 79. Com a aprovação das emendas números 94 e 66, ficam prejudicadas respectivamente as emendas número 5 e número 50. Em votação, a subemenda número 1, a emenda número 24, destacada, com parecer pela aprovação. Em votação. Os deputados votam neste momento. O relator se posicionou pela aprovação, parecer pela aprovação. Os deputados votam neste momento. Solicito, deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cilex. Estamos votando a subemenda número 1, a emenda número 24, com parecer pela aprovação. Solicito a atenção das deputadas, deputados. Trata de subemenda número 1, a emenda número 24, com parecer pela aprovação. Os deputados votam neste momento a subemenda número 1, feita a emenda 24, anteriormente já foram votadas em bloco outras emendas e também já foi aprovado o projeto original. Segunda chamada de votação. Em votação, estamos votando a subemenda número 1, a emenda número 24, com parecer pela aprovação. Quem vota com o relator, vota sim. Quem vota contra o relator, vota não. Parecer é pela aprovação. Os deputados seguem votando, agora em segunda chamada, a subemenda número 1, foi feita a emenda 24, o parecer do relator é pela aprovação. Anteriormente já foram aprovadas em bloco outras emendas, foram mais de 90 a esse projeto da LDO, a lei de diretrizes orçamentárias. Mas, anteriormente também, o projeto foi já votado com unanimidade aqui em plenário, 56 votos favoráveis. A gente acompanha agora, então, a votação da subemenda número 1, feita a emenda 24, a emenda que chega ao plenário, com parecer pela aprovação. Votaram sim, 44, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 11 deputados. Não houve voto em branco. Registre o voto não do deputado... Roberto Andrade. Estou só vendo se ele não votou. Do deputado Roberto Andrade. Voto não do deputado Arley Santiago. Solicito aos deputados que acessem e votem pela plataforma do Cileges. Está aprovada a subemenda número 1 à emenda 24. Com a aprovação da subemenda número 1 à emenda 24, ficam prejudicadas as emendas números 24 e 74. Presidente, por favor, retificar meu voto para não, Bartô. Registre o voto não, deputado Bartô. Em votação, a emenda número 97, destacada com parecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Os deputados votam neste momento. O parecer do relator é pela aprovação. Estamos votando a emenda número 97, com parecer pela aprovação. Quem quer acompanhar o parecer do relator, vota sim. Quem deseja rejeitar o parecer do relator, vota não. Estamos votando a emenda número 97, que foi destacada. Bom, os deputados então votam. Solicito, deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges para a conclusão das votações. Os deputados então votam de maneira separada, em destaque, a emenda número 97 do projeto de lei 3.723 de 2022. É o projeto que traz a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos votando a emenda número 97, destacada com parecer do relator, pela aprovação. Deputadas e deputados que aprovam esta emenda, que aprovam parecer do relator, votam sim. Aqueles que rejeitam parecer do relator, votam não. Solicito a atenção de todas. Estamos votando a emenda número 97. As explicações do presidente, portanto, aos demais deputados que acompanham a votação de forma remota e que votam por meio da plataforma Cileges. Os deputados votam, em segunda chamada agora, a emenda 97 do projeto de lei 3.723 de 2022. é o projeto que traz a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em instantes, nós acompanhamos o resultado. Votaram sim, 30 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 16 deputados. Não houve voto em branco. Está aprovada a emenda número 97. Em votação. As emendas com parecer pela rejeição, salvo destaques. Parecer pela rejeição, salvo destaques. Em votação. Agora, os deputados votam emendas que receberam parecer pela rejeição. Também de forma destacada, de forma separada das outras. Esse projeto que recebeu mais de 90... Quem acompanha o relator, a emenda é pela rejeição. Quem acompanha o relator, vota não. Aquele que quer incluir as emendas, ou seja, incluir as emendas que tem o parecer pela rejeição, vota sim. Quem vota com o relator, vota não. Atenção, deputadas, deputados. Estamos votando as emendas com parecer pela rejeição. Salvo destaques, salvo destaques. A parecer é pela rejeição. Quem acompanha o relator, vota não. Quem quer incluir as emendas, vota sim. Segunda chamada de votação. Em votação. Estamos votando as emendas com parecer pela rejeição. Salvo destaques. Aqueles deputados que acompanham o relator, votam não. Aqueles deputados que não acompanham o relator, querem incluir as emendas no parecer, votam sim. O parecer é pela rejeição. Quem acompanha o relator, vota não. Os deputados votam agora, em segunda chamada, em segunda e última chamada, as emendas ao projeto de lei 3.723 de 2022, são emendas que tiveram parecer pela rejeição. Nesse projeto, 55% das emendas foram rejeitadas, a maioria delas por impossibilidade técnica ou operacional para ser concretizada, ou por terem dispositivos que já foram operacionalizados, ou por não se enquadarem também no escopo da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Votaram sim, 4, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 49, estão rejeitadas as emendas, salvo destaques. Em votação, emenda número 77, destacada com parecer pela rejeição. Em votação. Os deputados votam neste momento mais uma emenda que teve um pedido, um requerimento para votação destacada, votação separada das demais. É uma emenda que chega ao plenário com parecer pela rejeição, a emenda 77, ao projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem vota com o relator vota não. O parecer é pela rejeição. Quem acompanha o relator vota não. Parecer pela rejeição. Estamos votando a emenda 77, destacada com parecer pela rejeição. Segunda chamada de votação. Em votação. Quem acompanha o relator vota não. Quem quer incluir as emendas, quem quer incluir a emenda 77, vota sim. Quem quer rejeitá-la, assim como o relator, vota não. Bom, os deputados então seguem agora votando em segunda chamada a emenda 77, que foi feita a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relator, o deputado Elita Arquini, opinou pela rejeição da emenda. É o que os deputados votam agora. Então a maioria que deseja acompanhar o relator deve votar não. A gente já acompanha aqui. Parecer pela rejeição. Quem aprova a emenda, vota sim. Quem rejeita, assim como o relator, vota não. Votaram sim, 18, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 34, senhoras e senhores deputados. Está rejeitada a emenda número 77. Em votação, a emenda número 80, destacada com o parecer pela rejeição. Em votação, o parecer do relator é pela rejeição. Estamos votando a emenda número 80. É mais uma emenda que é votada de forma destacada e separado. É a emenda 80, uma emenda que chega ao plenário com o parecer do deputado Elita Arquini, o relator, pela rejeição. É a emenda ao projeto de lei 3.723 de 2022, projeto que traz a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Obrigado. 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 Segunda chamada de votação. Em votação, estamos votando a emenda número 80, que foi destacada com o parecer pela rejeição. Quem acompanha o relator vota não. Quem quer incluir a emenda, vota sim. A gente acompanha, então, mais uma emenda que chega ao plenário com o parecer pela rejeição, o parecer do relator, deputado Elita Arquini, é a emenda número 80 ao projeto de lei 3.723 de 2022, emenda, projeto que traz a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembrando que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma espécie de preparação para a lei orçamentária anual, que vai ser analisada aqui pela Assembleia no segundo semestre. Votaram sim 18, senhoras e senhores deputados. Votaram não 32, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 80. Passamos agora a votação da emenda número 81, destacada, com o parecer pela rejeição. Você quer falar? Emenda 81. Não? Ok. Então, vamos votar a emenda 81, destacada, com o parecer pela rejeição. Em votação. Os deputados votam neste momento a emenda 81, feita ao projeto de lei 3.723 de 2022. É o projeto que traz a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO que traz as metas do governo para o exercício do ano que vem. É as metas de responsabilidade fiscal e ainda de administração. Foram apresentadas mais de 90 a esse projeto. Agora os deputados votam de maneira destacada e inseparada esta emenda que chega ao plenário com o parecer pela rejeição do relator, o deputado Elita Arquínio. Vamos acompanhar. É a primeira chamada de votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando então a emenda de número 81, emenda que foi apresentada ao projeto de lei 3.723 de 2022. É mais uma emenda que chega ao plenário com o parecer pela rejeição. Ao longo da tramitação, 55% das emendas tiveram parecer dessa forma, parecer pela rejeição. 45%, portanto, foram acolhidas pelo relator. A maioria das emendas, como eu disse, é rejeitada, às vezes, por uma questão técnica mesmo, ou operacional, uma questão de viabilidade, ou por conter já dispositivos que já foram contemplados, ou ainda por não se enquadrarem no escopo mesmo da lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. Votaram sim, 17, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 32, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 81. Em votação, a emenda 93, destacada com o parecer pela rejeição, para encaminhar com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Agora apareceu, olha lá. Bom dia. Está ligado? Sim. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares. O que estamos fazendo aqui é votar diretrizes para o orçamento. Nós acabamos de tirar da LDO uma diretriz de valorização dos profissionais da educação, que foi o destaque 77. Quer dizer, o que nós estamos votando aqui é dizer ao governo como ele deve orientar e organizar o seu orçamento. Então, eu queria fazer um apelo aos colegas, se nós pudermos acrescentar essa emenda de número 93, que é uma orientação para que o governo não desvie recursos do Fundeb e recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino para finalidades diversas, que é o que nós estamos vivendo em 2022. O governo tem utilizado dinheiro vinculado da educação para fomentar um projeto, que é o Mãos Dadas, que não tem sido eficaz em relação à valorização dos profissionais da educação. E nós precisamos orientar o Estado sobre como ele vai organizar o seu orçamento. Evidente que não é proibindo o Estado de fazer o seu projeto. O que nós estamos tentando é garantir que o governo faça com que os recursos vinculados da educação sejam investidos na valorização dos profissionais da educação. Nós estamos fazendo aqui votação de diretrizes. Teria sido muito importante que, entre as diretrizes que nós encaminharemos ao governo, estivesse contida uma diretriz orientando o governo a ter uma política de valorização dos profissionais de educação. Nós não estamos aqui votando o piso, até porque ele já é lei, mas nós estamos orientando o governo, na elaboração da sua peça orçamentária, a garantir que ele atenda às diretrizes votadas aqui. Então, eu quero encaminhar favoravelmente ao destaque, eu compreendo o relator no que foi possível, ele nos atendeu na comissão. Mas eu destacaria que seria uma medida importante para protegermos os recursos da educação para a correta destinação, que é o fortalecimento da educação básica e a valorização dos profissionais da educação. É por isso o destaque, presidente. E por isso peço aos colegas o voto favorável. Nessa perspectiva de nós encaminharmos ao governo diretrizes do que ele deve ou não fazer em relação aos recursos vinculados à educação. Me parece uma grande contradição. Enquanto nós temos muitos problemas na educação, o governo ainda desvia de finalidade recursos vinculados do MDE e do FUNDEP. São essas as considerações pedindo aos colegas o voto favorável ao destaque que nós apresentamos. Com a palavra o deputado Elita Arquino, o relator para encaminhar. Eu queria apenas aqui não fazer contraponto, mas é que o que a deputada Beatriz alega, ela quer alocar recursos na LDO. O local para colocar o PP ou no PPA é na próxima. Nós vamos te apoiar, mas tem que ser o lugar certo, não na LDO. Viu? Só isso. Nós vamos rejeitar. Muito obrigado, deputado Elita Arquino. Vamos colocar em votação a emenda 93, que está destacada com parecer pela rejeição. Em votação. Quem acompanha o relator, vota não. O parecer é pela rejeição. Quem quer incluir a emenda número 93, vota sim. Os deputados votam neste momento, de forma destacada, nem separada, a emenda 93 do projeto 3.723 de 2022, é o projeto que traz a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós ouvimos agora na tribuna a deputada Beatriz Serqueira do PT, ela é autora dessa emenda, e ela disse que propôs essa emenda para garantir que os recursos vinculados ao Fundeb, Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e também do MDE, é Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, sejam destinados ao fortalecimento da educação pública. Sendo a LDO uma lei de diretrizes, ela quis dar esta diretriz para fortalecer, portanto, a educação pública. Segunda chamada de votação. Em votação, estamos votando a emenda número 93, comparecer pela rejeição. Então, os deputados seguem votando a emenda número 93, emenda que foi destacada de autoria da deputada Beatriz Serqueira do PT, é uma emenda que tem a finalidade de garantir recursos, que os recursos vinculados ao Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e o MDE, que é o Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, sejam destinados ao fortalecimento da educação pública. A deputada explicou que a intenção dela era evitar possíveis desvios dessa verba. Nós ouvimos ainda o relator, o deputado Elitar Queen, e ele explicou que a rejeição a essa emenda, a recomendação de rejeição, é porque não seria o local propício para fazer essa observação, não seria na LDO, seria, portanto, no segundo passo, que é a lei orçamentária anual, que vai ser votada no segundo semestre pela Assembleia. Votaram sim 13, senhoras e senhores deputados, votaram não 36, portanto, está rejeitada a emenda número 93. Discussão em segundo turno do projeto de resolução número 178 de 2022, da mesa da Assembleia, que altera o artigo 6º da resolução número 5.347, de 19 de dezembro de 2011. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores... Há em discussão o deputado Guilherme da Cunha. Na ausência, com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Presidente, muito bom dia. Em verdade, mais do que fazer aqui a discussão do projeto de resolução da mesa, apenas fazer uma observação e pedir a atenção e todo o empenho e diligência, especialmente da Secretaria-Geral da mesa. Luísa, não está constando para a gente, na pasta dos cilégios, a última versão do projeto, a que iremos votar. Está constando para a gente só o texto original, sem os pareceres da mesa, portanto, a gente vai votar sem ter acesso ao texto mais recente. Não é a primeira vez que a situação acontece, nesse caso, se quer, é grave, estou muito confortável com os pareceres exarados pela mesa em apreciação desse projeto, como se comissão fosse, mas é para que conste sempre na pasta dos cilégios e a gente possa ter acesso ao projeto completo, à informação completa, para que isso seja uma prioridade, haja vista que, com a gente votando à distância, muitas vezes a informação que tem, toda a informação que o deputado tem, é aquilo que consta na pasta. é só para a gente tratar isso com a maior prioridade. Em relação ao conteúdo do texto, é um bom texto, um texto que conta com o meu apoio e meu encaminhamento pelo sim. Obrigado. Em discussão, encerrada a discussão, não há outros oradores escritos, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número um. Em votação. Os deputados votam neste momento o projeto de resolução número 178 de 2022. É um projeto que assegura ao detentor do cargo de agente de execução das atividades da Secretaria aqui da Assembleia, que exerça função de natureza auxiliar a atividade de segurança e policiamento interno o reconhecimento do risco envolvido em sua atividade. Isso para fins de previdência, para fins previdenciários. Esse substitutivo número um, ele tem uma alteração no texto apenas para trazer a descrição das atividades que são desenvolvidas por esse agente mencionado, o agente de execução. Estamos votando o projeto de resolução número 178 de 2022 da mesa da Assembleia, votando o substitutivo número um. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam agora o substitutivo número um ao projeto de resolução 178 de 2022. O projeto de resolução é da mesa da Assembleia, como autora, tramita já em segundo turno. é um projeto que assegura ao detentor de cargo de agente de execução das atividades de secretaria da Assembleia que exerça função de natureza auxiliar a atividade de segurança e policiamento interno o reconhecimento do risco que é envolvido nessa atividade. Isso para fins previdenciários. Houve um substitutivo número um que trouxe apenas a descrição das atividades que são desenvolvidas. O texto também prevê que esse exercício será comprovado por um atestado emitido aqui pela Assembleia Legislativa, pela diretoria e pela gerência responsáveis por esse policiamento interno. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Não houve voto em branco. Registro o voto sim do deputado delegado Eli Grilo. Está aprovado o substitutivo número um. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 72 de 2021 do Tribunal de Justiça que altera a lei complementar número 59 de 18 de janeiro de 2021 e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta ao vencido em primeiro turno. Com a palavra para discutir deputada Ione Pinheiro. Parece que abre mão da sua inscrição. Com a palavra para discutir deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Temos aqui diante de nós um projeto do Tribunal de Justiça que originalmente tratava sobre a reorganização dos cartórios em Minas Gerais. O projeto passou por diversas comissões, passou por esse plenário em primeiro turno e no parecer de segundo turno da comissão chegou aquele momento que a gente já espera, mas tanto abomina, despreza, tem nojo, que é a hora que colocam aquela emenda de última hora com um jabutizaço que altera o texto do projeto para colocar alguma benesse para os amigos do poder. Esse projeto, quando já estava em tramitação de segundo turno, recebeu uma modificação em seu artigo 10, acrescentando parágrafos 1º a 3º à Lei Complementar 59, o artigo 10 da Lei Complementar 59. Basicamente autorizando o presidente do tribunal a fixar na canetada, sozinho e por conta própria, os salários dos magistrados de Minas Gerais. Autorizando o Poder Judiciário a dar aumentos para si mesmo, ignorando essa Assembleia, ignorando o povo de Minas Gerais, ignorando quem tem representatividade e voto e, com isso, uma procuração para falar em nome do povo se os salários estão bons, estão justos, são altos ou se merecem qualquer forma de reajuste. Faço esse alerta na certeza de que vou ser ignorado, porque eu fiz exatamente o mesmo alerta quando o Ministério Público inseriu em projeto de sua autoria uma permissão semelhante. E foi aprovado da mesma maneira aqui por essa Assembleia. Parece que os colegas estão confortáveis em dizer aos demais poderes que podem eles próprios fixarem os próprios salários. Eu não estou. Eu faço questão que a população de Minas Gerais tenha sempre a última palavra no que toca ao salário dos agentes públicos. Por essa razão, a despeito de qualquer outro mérito que exista nesse projeto ou qualquer outra coisa positiva que ele traga, pela imoralidade de trazer isso aqui apenas em segundo turno, sem colocar em ampla discussão antes com a sociedade, sem colocar em ampla discussão antes com essa Assembleia, em verdadeiro contrabando normativo, por essa razão, caros colegas, senhor presidente, e também a população que está acompanhando a gente, o meu voto é não. Os desembargadores, os juízes de Minas Gerais não devem ser autorizados a aumentar o próprio salário. O meu voto é não. Não há outros oradores inscritos e encerra essa discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto quatro emendas da deputada Ione Pinheiro, que receberam os números 1 a 4. Nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, a presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 75 de 2021 do governador de Estado, que altera a lei número 5.301 de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram... Vamos suspender... Pois não, deputado Barton? Só corrigir meu voto do PL 3723, letra E, mudar de não para branco. Registro-se o voto branco do deputado Barton. A presidência interrompe os trabalhos por dois minutos... E reaberta e nós vamos acompanhar. ...sendo que dessas emendas, duas delas são do governador do Estado, encaminhadas por meios da mensagem número 2002 de 2022, publicada em 1º de junho de 2022, que recebem os números 1 e 2. mais uma vez suspendemos os nossos trabalhos para entendimentos. recebendo os números 1 e 2. A presidência informa que as emendas 1 e 2 do governador do Estado foram contempladas no parecer da Comissão de Segurança Pública e serão arquivadas nos termos do inciso 4º do artigo 180 do regimento interno. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação... As deputadas e deputados que desejem aprovar a matéria registrarão sim, que desejem rejeitar registrarão não. A matéria será aprovada se obtiver no mínimo 39 votos sim. Em votação substitutiva, número 2. Em votação... Peço a atenção das deputadas e deputados, estamos votando um projeto de lei complementar, portanto, precisamos, para aprovação da matéria, de 39 votos sim. Precisamos, portanto, da atenção das deputadas e deputados para a votação do PLC 75 de 2021 do governador do Estado. Trata-se de PLC, portanto, para que o projeto de lei complementar seja aprovado, é necessário obter, no mínimo, 39 votos favoráveis. Cito a atenção das deputadas, deputados, já retornamos o nosso processo de votação. Solicito a todas a atenção para que registrem os seus votos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação... Em votação... Bom, a gente acompanhou as explicações do presidente anteriormente, ele pede a atenção dos deputados que estão usando a plataforma Sileges, é a plataforma de votação virtual, votação que acontece nesse momento de forma semipresencial. Nós temos alguns deputados aqui em plenário, outros à distância. Isso porque se trata de um projeto de lei complementar, é um PLC, que tem quórum qualificado, ou seja, tem um número específico de votos para ser aprovado. No caso, 39 votos, é o que a gente chama de maioria absoluta. O projeto de lei complementar 75 de 2021 é de autoria do governador do Estado e, segundo a mensagem que o Romeu Zema enviou à Assembleia para encaminhar esse projeto, ele busca atualizar o Estatuto dos Militares, adaptando a uma lei federal que reestruturou a carreira militar. O projeto também trata do sistema de proteção social dos militares. Votaram sim, 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Registro o voto sim da deputada Ione Pinheiro. Portanto, está... E também o voto sim do deputado delegado Eli Grilo. Está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar nº 83 de 2022, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre organização e funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça, com a emenda nº 1 que apresenta. Em discussão, o projeto, com a palavra para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, colegas. Bom dia, Sr. Presidente. Aqui estamos diante da tentativa do Tribunal de Contas de criar uma Procuradoria Jurídica própria. Uma Procuradoria Jurídica composta por oito pessoas. Será um Procurador Geral, três subprocuradores e quatro comuns, digamos assim. E o escopo dessa Procuradoria Jurídica, o objetivo dela, o trabalho que ela vai ter a realizar, vem definido no artigo 1º do próprio projeto. É a defesa do Tribunal de Contas em processos nos quais ele atua em nome próprio na defesa de suas prerrogativas. É importante destacar, não vai ser qualquer processo que essa Procuradoria vai atuar. O Tribunal de Contas impõe multas, muito comuns, inclusive, às prefeituras, que ele faz a análise das contas, impõe multas a agentes públicos. Essas multas continuarão sendo cobradas pela Advocacia-Geral do Estado. Essa Procuradoria se destina exclusivamente aos processos em que o Tribunal atua em nome próprio na defesa de suas prerrogativas. Oito pessoas. Quantos processos vocês acham que existem hoje, acumulados desde 1988, em que o Tribunal atua em nome próprio na defesa de suas prerrogativas? Alguém? Zero. Zero processos do Tribunal atuando em nome próprio na defesa de suas prerrogativas. Dizer que por isso é desnecessária qualquer Procuradoria Jurídica pode ser um excesso, porque no dia que precisar do Tribunal atuar em nome próprio para defender uma de suas prerrogativas, é importante que o cargo exista, que exista alguém lotado nele, e que essa pessoa seja preparada para fazer a defesa institucional do Tribunal. Mas daí é criar oito cargos, oito cargos de recrutamento amplo, podendo ser indicado qualquer pessoa com inscrição na OAB. A gente até conseguiu modificar isso na CCJ. passou pela Comissão de Administração Pública, também restrito o provimento desses cargos a concurso público, mas na Comissão de Fiscalização Financeira voltaram a permissão para que seja qualquer pessoa com inscrição na OAB. sequer é feita a exigência de tempo de experiência, tempo de experiência que a gente sabe é tão importante na contratação de pessoas para representarem um poder, no fim das contas, aliás. Não é um poder, é só tratado como tal, um órgão acessório auxiliar dessa Assembleia, mas que é tratado como se poder fosse. Esse projeto é um baita de um cabidão de emprego que vai custar mais de um milhão de reais por ano ao cidadão de Minas Gerais. Um milhão de reais serão destinados anualmente para aquelas pessoas que têm ótimas relações com o presidente em exercício do tribunal que terá toda a liberdade de faculdade de indicar quem ele bem entender, haja vista que basta inscrição nos quadros da OAB. Eu entendo que isso não é o que a população de Minas Gerais precisa, eu entendo que isso não é uma conta justa para o nosso cidadão pagar, e entendo, além disso, que sequer é o que o próprio tribunal precisa. No muito, no muito, precisa de um, e de preferência concursado, porque se é para fazer a defesa institucional do tribunal nas suas prerrogativas, o concursado é mais do que adequado e correto para isso. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de conseguir enxugar tanto assim a procuradoria. E não resta outra alternativa, senão pedir aos colegas que, em respeito ao bolso do cidadão mineiro, em respeito a quem vai ter que pagar essa conta, que a gente vote não e não permita a criação desse cabidão de emprego de oito pessoas para tomar em conta de um total de zero processos acumulados de 1988 até hoje. Sr. Presidente, encaminho pelo não, em respeito ao dinheiro do nosso pagador de impostos, que já tem uma conta grande demais para pagar e não merece sofrer com mais essa. Não há outros oradores inscritos. Encerra essa discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas da deputada Ione Pinheiro, que receberam os números 2 e 3. Nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto da Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.324 de 2021 do Tribunal de Justiça, que altera o quadro de cargos em provimento em comissão dos servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na Lei nº 23.755 de 6 de janeiro de 2021 e da Outras Providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Os deputados votam neste momento substitutivo feito ao projeto 3.324 de 2021. É de autoria do Tribunal de Justiça, matéria que tramita ainda em primeiro turno. É um projeto que altera o quadro de cargos de provimento em comissão de servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A alteração proposta é criar quatro cargos de diretor executivo, um de assessor jurídico do presidente, um de coordenador de área e um de assessor jurídico 2. Esse último seria de recrutamento amplo, né? Registo no voto sim da deputada Andréa de Jesus no PLC 75. E na emenda 77 do projeto de lei 3.723 de 2022, a deputada Rosângela Reis vota não. Emenda 77 do projeto de lei 3.723 de 2022. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cilegios. Estamos em votação do projeto de lei número 3.324 de 2021. Votamos o substitutivo número 1. Os deputados seguem votando então o projeto de lei 3.324 de 2021. É um projeto do Tribunal de Justiça que tramita ainda em primeiro turno. É o projeto que cria cargos de provimento em comissão dos servidores da Justiça Militar do Estado. A ideia é criar quatro cargos de diretor executivo, um de assessor jurídico do presidente, um de coordenador de área e um de assessor jurídico 2. Esse último é de recrutamento amplo. Isso significa que qualquer pessoa pode ser nomeada ao cargo. Já os outros são de recrutamento limitado. O que significa que apenas servidores efetivos podem ser nomeados para esses cargos. A ideia é atender uma demanda do órgão. Votaram sim. 45 senhoras e senhores deputados. Votaram não. 5 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.766 de 2022 do Tribunal de Contas, que modifica a lei número 19.572 de 10 de agosto de 2011, que altera a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e institui gratificação de serviços de segurança para os militares e servidores que especificam. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas da deputada Ione Pinheiro, que receberam os números 1 e 2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Registro-se o voto sim da deputada Leninha no PL, no projeto de lei anterior. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. A reunião extraordinária de plenário desta...